E aí pessoal, sou a Aline, por N.A. Nenhuma das Alternativas, e hoje eu vim aqui para falar sobre Little Women e uma adaptação da obra que nem todo mundo conhece. Nos últimos dias saiu o trailer de Little Women, o novo filme da Greta Gerig, a diretora de Lady Bird, que aqui ganha o nome de Adoráveis Mulheres e também tem uma tradução aí para Mulherzinhas. E é um filme que já chama bastante atenção por conta do elenco, a gente tem a Emma Watson, a Meryl Streep, a Saoirse Ronan, a Laura Dern, o Timothee Chalamet. E esse filme é baseado em um livro que é um clássico da literatura norte-americana, que foi escrito pela Louise May Alcott. Esse filme vai sair no final do ano e eu estou bem empolgada não só para assistir esse novo trabalho da Greta Gerig, mas também como fã de Little Women para ver o que vai dar aí nessa nova adaptação. Mas como eu disse, eu vim aqui para falar de uma adaptação que não é tão conhecida, portanto, eu não estou falando do filme da Greta Gerig, e sim de uma série da BBC que saiu em 2017 e que também é uma adaptação do livro da Louise May Alcott. Mas para você que está boiando aí, o que é a história de Little Women? Como eu disse, ele é um livro que foi publicado em 1868 lá nos Estados Unidos. Ele é um livro meio semi-autobiográfico da autora, Louise May Alcott, porque ela se inspirou na família dela para criar essa história. Inclusive, a personagem que eu acredito que é a protagonista da história, que é a Jill March, é inspirada nela mesma. E a história do livro, que também é a história da série, porque ela é bem fiel, é aí sobre quatro irmãs que vivem nos Estados Unidos durante o período da Guerra Civil, que aconteceu entre 1861 e 1865. E elas, junto com a mãe, que é a Marmy, estão tendo que se virar sozinhas, porque o pai delas teve que ir para a guerra. Então, elas, como mulheres, ficaram aí para trás. E num período que ser mulher é bem restritivo, né? Você não pode fazer tantas coisas assim. Ou, se você faz, por exemplo, algumas delas trabalham fora para ter renda para dentro de casa. Elas são mal vistas pela sociedade. Eu acho que além de ser uma história que é muito bonita e fala sobre ajudar o próximo, e sobre superar adversidades e sobre se superar, eu acho que Little Women é muito incrível por conta dessas quatro personagens. As quatro irmãs, elas são completamente diferentes entre si. A mais velha é a Maggie. Ela é bem mais tradicional, ela é uma boa moça e o sonho dela é se apaixonar, casar e constituir uma família. E por conta da família March, que é a família das irmãs, ser relativamente pobre, eles não têm acesso a algumas coisas que seria o caminho natural da Maggie. Por exemplo, participar de bailes, ter vestidos bonitos para conseguir se inserir dentro da sociedade e, ao mesmo tempo, conseguir um bom marido que possa sustentá-la. Então, essa questão da pobreza da família, eu acho que afeta bastante a Maggie. A segunda mais velha é a Jo, como eu disse, é inspirada aí na própria autora do livro. Ela é a rebelde, ela tem um temperamento bem forte e ela é bem enérgica também. Ela questiona muito o papel da mulher na sociedade naquele momento, porque, como eu disse, era bem restritivo. A Jo, ela ama escrever. E é engraçado como isso não é muito bem visto na época. Ela tem uma irmã mais nova, que eu já vou falar sobre ela, a Amy, que gosta de pintar e a pintura da Amy não é mal vista, mas a escrita da Jo é. Depois a gente tem a Beth, que é aí a terceira filha. Ela é a mais altruísta, a de espírito mais gentil e bondoso. Ela pensa primeiro nas outras pessoas, antes de pensar em si mesma. E ela ama coisas como o piano, ela tem também essa coisa musical. Ela ama gatinhos e ama bonecas. A Beth é muito fofa. E, por último, a gente tem a Amy, a mais novinha, caçula, dessa família. Ela também é a irmã mais mimada. Ela tem um temperamento um pouco difícil. E ela bate muito de frente com a Jo. O relacionamento delas, principalmente no começo, é bem tempestuoso. Mas ela também tem um espírito alegre. E, como eu disse, ela gosta muito de pintar. E ela pinta muito bem. Então, ela tem essa alma mais artística. Essa série tem muitos bons atores, como a Emily Watson. Se vocês viram, Chernobyl. Ela é lá de Chernobyl. E aqui, ela faz a Marmee, que é a mãe das meninas. A gente tem o Michael Gambon, de Harry Potter. Ele faz aqui o Sr. Lawrence. Mas o show, realmente, é das quatro irmãs. A Amy é interpretada pela Catherine Newton, que fez Big Little Lies. A Maggie é a Wyla Fitzgerald, da série Scream. A Beth é interpretada pela Anne's Ellie, que, pelo que eu vi, ela não fez muita coisa. Mas eu acho que ela traz esse espírito gentil e doce da Beth. Eu acho que ela se encaixou muito bem. E, por fim, a Jo é interpretada pela Maya Hawke, que a gente conhece, de Stranger Things. Ela fez a Robin. E se você gostou dela como Robin em Stranger Things, provavelmente você vai gostar dela como Jo. As duas personagens têm aí uma personalidade meio parecida. E é engraçado a gente perceber que outra estrela de Stranger Things, que é a Winona Ryder, também interpretou a Jo March na adaptação, que eu acho que é a mais conhecida até então, do livro da Louisa May Alcott. Que é um filme de 1994. Ambas aí, com personalidades fortes, trazendo essa energia para o personagem da Jo, que é extremamente necessário. Eu acho que a série tá bem cuidadosa aí na reconstrução de época. O figurino tá muito legal. As atuações dão um show. Cada uma traz uma personalidade muito própria, muito única e muito coerente com as quatro irmãs. Os outros personagens também estão muito bem. A trilha sonora também tá bem legal. Ela é uma minissérie, tem só três episódios e você tem aí a trama do livro totalmente completada nesses três episódios. São episódios de uma hora cada um. Eu acho que no terceiro episódio a gente tem um ritmo um pouquinho acelerado, pra concluir um pouco as coisas. Eu acho que sou um pouco apressado em algumas tramas. Mas, de modo geral, eu acho que o ritmo da série é bom. A gente fica bem engajado. E eu acho que a série consegue fazer aquilo que o livro faz, que todas as adaptações de Little Women tem que fazer, que é tocar os nossos corações com a história dessas personagens. Ah, a minissérie está lá disponível na Amazon Prime Video, então tá bem fácil de assistir isso, que não é um post patrocinado, mas a Amazon Prime Video tem um catálogo bem bacana e a série Little Women tá lá também. Portanto, se você tá em expectativa por um novo filme da Greta Gehrig, pode ser uma boa você também assistir antes essa série da BBC, que foi feita com bastante cuidado, com bastante carinho, e que traz essa história num outro tipo de narrativa. Eu acho que o que a gente vai ver lá no cinema pode ter uma dinâmica diferente. É claro, eu também sugiro que você vá atrás do livro, que é maravilhoso, é a obra original. Assista tudo, vai assistir o filme de 94 também, confira todos, porque essa é uma história que vale a pena ser vista em todas as suas adaptações, porque cada uma delas tem o seu charme, tem uma forma de te encantar. É uma história muito maravilhosa que precisa ser conferida. Me digam aí nos comentários se vocês já conhecem aí Little Women, se vocês conhecem, me digam se é pelo livro, se é pela adaptação lá de 1994 da Wynonna Ryder. Se vocês conhecem essa série que eu tô dando como dica, e como estão as expectativas pro novo trabalho da Greta Gehrig. Deixa o like nesse vídeo, porque isso me ajuda muito a espalhar aí pelo YouTube, pra atingir mais pessoas. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!